E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, você vai me avisar mais um vídeo aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Samir047 E bom rapaziada, hoje a gente vai fazer uma exploração aqui Um vídeo um tanto quanto diferente que vocês estavam curtindo aí E cara, como vocês podem ver os vídeos anteriores vai tá saindo aí no canal Eu tava no hospital internado, fazia umas duas semanas que eu fiquei lá internado E a onça continua lá na chacra, então assiste os vídeos anteriores aí, fechou? Matheus tá lá na chacra tentando resolver esse BO Enquanto isso a gente tá aqui no meio da floresta E a gente vai fazer uma exploração hoje, então já deixa o dedo no like E se inscreve rapaziada, porque nós vamos estar gravando vídeozão de sobrevivência E mano, vai ser insano, já tô vendo aqui ó Que o tempo já não tá muito favorável hoje né E tem bastante manga aqui também Então é isso aí rapaziada, bora pro vídeo, vamos que vamos E bora que bora Bom que vamos hein O que será que acontece nessa floresta aqui rapaziada A gente vai tá explorando aqui então, que nem a gente falou no vídeo É uma exploração, então assista até o final tá Pra você estar vendo com a gente O que a gente vai descobrir aqui nessa floresta Que a gente nem, nem nós não sabe, porque a gente nunca explorou Se der fome aqui, manga tem né Você já começa a reparar que começa a ficar tudo escuro já ó Você que tá de chinelo tem que tomar cuidado Do que tem aranha aqui no meio dessas folhas A decidona rapaziada, você é louco Não é perigoso, deve ter até cobra hein Não foi por aqui que você viu uma cobra um dia Foi por aqui que você viu uma cobra aquele dia É isso aí rapaziada Como vocês podem ver ó Tá esquisito né O silêncio da floresta é um silêncio Cabuloso, que você não sabe né E eu ia falar aqui que aquilo ali é uma árvore E que hora que é agora? Agora é umas 3 horas da tarde né 3 ou 4 horas por aí Vocês imaginam, agora é 3 horas da tarde rapaziada Vocês imaginam isso aqui Meia noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã Ó a borboleta ali ó Borboleta que zica Olha lá Será que vai sair em algum lugar aqui mano? Será que vai sair em algum lugar aqui? Não Tá vendo que tem uma trilha aqui? Tem Ó pra lá tem trilha também ó Tem uma árvore quebrada Rapaziada A gente tá entrando aqui A gente não sabe se tem gente aqui Se tem Pode ter cobra, pode ter aranha Mas isso é normal que tá no mato né Agora que é o mistério aqui Que ele fala que é a floresta dos assassinos A gente não sabe O pessoal fala assim Que aqui é uma floresta Bem afastada da cidade Aí o que que acontece? O povo de bike vem andar aqui E aí os caras ficam escondidos aqui no meio dessa floresta Pra atacar e pra roubar o povo de bike Que é ali em cima, entendeu? Aqui ó Tá bem aqui em cima Os caras andam por aqui ó Às vezes pega as vítimas e joga Dali de cima pra cá também Eu não sei Tá vendo aqui ó Sapato de gente ó Olha o florestando aí pra baixo Se cair aqui também Se a gente encontrar alguma coisa Também, não sei Parece que pra cá não tem mais trilha ou tem? Ó o pedaço de carpete de carro Tem coisa de carro que tem aqui O que mais? Parece que pra cá vai lá pra baixo né Vai lá pra baixo Mas tem alguma coisa pra lá? Será? Parece que tem coisa ali né Dá um zoom com a câmera aqui Olha lá né Ali tem um negócio azul Ele é um saco ali ó Ali né Eu sei lá se é bom ficar a gente arriscando aqui Cheira? Olha o barranco Eita pega Ó pra lá é floresta rapaziada ó Tá vendo tudo aquilo lá É tudo floresta ó Tudo mato E ali é montanha também ó Tá vendo ali é aquela Aquilo é montanha Aquilo é montanha também ó Então nós tá bem na montanha aqui Eu não sei nem se é bom a gente ficar andando aqui Porque daqui a pouco escurece né Não tem lanterna Só tem o celular também Ai 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 Nossa senhora Tá de boa? Tá de boa Ai Perigoso Vou te passar um pedaço desse vídeo Nossa rapaziada Você é louco rapaziada Hum Meu braço que eu fiz cirurgia véi Ai 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 Tô falando pra vocês mano ó Ralei a mão tio A perna ali mano Ai 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 A perna ali no mato também Olha aqui Você tá doido Nossa mano Perigoso véi Vamos voltar É bem na hora que eu falei Você viu É Ai rapaziada Eu adoro o jeito que eu caio aqui mano Eu ainda pus a mão pra apoiar Tá ligado? Não podia pôr essa mão pra apoiar véi Porque essa mão aqui tá com cirurgia Como vocês podem ver aqui ó Olha a cirurgia ali Tem um placa aqui na minha mão Não posso fazer força Tá vendo? Senão ela sai do lugar ali e fodeu Ah sabe? Vamos voltar mano Tá ficando perigoso Agora meu braço doendo aqui Fodeu hein Espero que a placa não tenha saído do lugar né Ah você bateu de forte no chão? Não eu apoiei a mão Tipo pra Pra mim cair Olha aqui ó Pra você ver Cortou até a mão aqui ó Caiu na pedra Cortei a mão na pedra Vamos voltar rapaziada Não deu bom não Nossa senhora mano Meu medo é deslocar essa placa aqui do lugar Aí fodeu Falei pra nós não vir Falei pra nós não vir Falei pra nós não vir Nós rir rapaziada Pra Pra não piorar a situação Tá doido? Diz que nem tá de noite né? Fica com o braço quietinho aqui Que eu não sei se saiu do lugar Ou se machucou rapaziada Eu não quero voltar mais pro hospital não Samir Você tá doido rapaziada Não quero mais voltar pro hospital não Duas semanas internado Lá cês tá ligado Vai tá saindo tudo o vídeo aí no canal Quando eu comecei a falar pra nós no ir Cês viram Que eu caí não foi de propósito não Tá ok Ó Bom rapaziada Eu dei um cortezinho no vídeo aqui Pra mim ver se eu conseguia mexer O pulso Que eu não quero Eu não posso ficar Tipo Ah eu caí ali Eu forcei o braço Entendeu? Ainda nada não rapaziada Ai Que que cê acha De nós acampar aqui mano? Aqui deve ter onça também mano Deve ter onça Deve ter um monte de bicho aqui Olha o tamanho da floresta que é Olha pra cês verem como Como que é grande a floresta Sabe eu acho melhor né Vazar embora Ah não sei Depois disso aí eu Eu vou ficar com o pé atrás Rapaziada então é isso aí mano Vazar embora aqui agora Olha pra cês verem que eu não tava mentindo Eu tava literalmente no meio da floresta E em cima da montanha Ó Pra vocês verem Que o negócio é meio doido Ó Olha lá Olha o tamanho da montanha Que nós estamos E a floresta Pra metro Quilômetros É muita floresta Rapaziada Ó pra cês verem Isso aqui é tudo mato Ó Mato 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 Se eu saber for Nós vamos sair lá embaixo Lá E pra lá Pra frente É tudo Tudo floresta E é isso aí Se cês quiser que a gente explore Quase que eu caí de novo Se quiser que a gente explore Isso aqui por completo Comenta aí embaixo Fechou? É nóis Valeu Falou E fui